Olá, vai ser inaugurada hoje a usina hidrelétrica Estreito na divisa dos estados do Maranhão e Tocantins. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da inauguração da usina que foi construída em cinco anos. Vamos voltar a conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações ao vivo do município de Estreito, no Maranhão. Daniela? Malu, a energia produzida pela usina hidrelétrica de Estreito vai ser incorporada ao sistema interligado nacional. Ao todo, são oito turbinas que foram instaladas no período de cinco anos para a produção desta energia. Neste período, o consórcio Estreito Energia, responsável pelas obras, gerou mais de 22 mil empregos diretos e indiretos, o que contribuiu para o desenvolvimento desta região, com a geração de emprego e renda aos moradores deste local. Neste período, no período de 2001 a 2012, o governo federal investiu nesta obra, que é do PAC, PAC-2, O PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, recebeu investimentos de 695 milhões de reais. E de acordo com o consórcio, nesta fase estão sendo desfeitos os canteiros de obras e começaram também os planos de reflorestamento desta área. Dos 250 hectares previstos para o reflorestamento, 200 hectares já receberam cerca de 300 mil mudas de árvores. Malu? Obrigada, Daniela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo, de Estreito, no Maranhão, a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração da usina hidrelétrica. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.